Essa rodada, na verdade, serviu para deixar o Vasco vivo. A rodada teve de positivo o empate do Grêmio com o Londrina, vale mais pelo Londrina do que pelo Grêmio. Londrina, na minha visão, faltando quatro rodadas agora, está a oito pontos do Vasco. Acho que já dá para tirar até da briga. Ele não vai tirar oito pontos em doze possíveis de disputar nessa rodada e atropelar todo mundo que está na frente dele. E o Grêmio, que não está muito encaminhado ainda, tem dois pontos a mais que o Vasco, mas ainda vai precisar de mais uma, duas rodadas para fazer matematicamente o seu acesso. O Vasco fica a um ponto do Bahia e a dois pontos do Grêmio. Voltou a se embolar com o pelotão do G4. A rodada só acaba amanhã, às quatro horas da tarde, secador ligado, pede para o Cruzeiro estar aí com sangue nos olhos ainda, querendo coisas no campeonato, recorde, escambar o A4, para pelo menos ele empatar o jogo com o Sport. Se ele empatar, já vai estar valendo para caramba. O Sport vai a 50, a gente fecha a rodada com 55 e abre quatro pontos para o Ituano, que infelizmente no finalzinho do jogo faz o 2x1. O Guarani tinha empatado o jogo e abre cinco para o Sport. Lembrando que tem o Vasco e o Sport na próxima rodada. Em caso de vitória do Sport contra o Vasco, que é um resultado normal, o Sport joga em casa, ele vai a 52 e o Vasco fica a 55, ou seja, ele fica a três do Sport faltando três rodadas. E aí o Ituano, em caso de vitória, o Ituano na próxima rodada. Vou até dar uma olhadinha aqui. O Ituano pega o Criciúma fora de casa, pensando na gente aí seria bom um empate, porque tu trava o Criciúma faltando três rodadas. Ele inclusive pega a gente e não vem cheio de asinha aí para o nosso jogo. Se eles ganham do Ituano e a gente perde essa rodada e eles ganham da gente, empata em número de pontos faltando duas rodadas. Então o melhor dos cenários é um empate, até para o Criciúma vir mais... Pô, acho que não dá mais não. E vir com menos fome para casa. E também trava ali o Ituano. Então com isso, o empate nesse cenário, com o empate entre essas duas equipes, aí o negócio dá uma clareada. A gente trava o Sport ali. Não sei quantos pontos eles vão encerrar a rodada, que depende do jogo que eu citei para vocês do Cruzeiro. Mas enfim, essa rodada serviu para deixar o Vasco ainda respirando e tendo uma rodada aí para poder perder daqui até o final do campeonato. Beleza? Vai ser fundamental agora o tropeço do Sport amanhã e a gente conseguir pelo menos não perder. Uma vitória na Ilha do Retiro. Aí eu acho que bota uma mão e quatro dedos no acesso do Vasco. O Vasco vai a 58 pontos. E aí precisaria em São Januário em dois jogos para ganhar um. Podendo até perder o último jogo contra o Ituano. Até porque vai ter muito confronto direto nas próximas rodadas. E toda hora essa galera aí do quarto ao oitavo lugar se enfrentando. Então um vai tirar ponto do outro. Torcer até para ter um caminhão de empate aí nessa sequência. É isso. Vitória do Vascão 3x0. Só tem jogo agora domingo da semana que vem. Oito dias aí. Falei para vocês que essa semana era decisiva, era importante. Foi. O Vasco venceu os dois jogos. Então deu uma acalmada. A confiança volta. A campanha do Jorginho agora. Acho que são vitória contra Náutico, Novo Horizontino e Operário. Derrotas para Grêmio Cruzeiro e empates contra Londrina. Então ele tem três vitórias, um empate e duas derrotas. Já é uma campanha um pouquinho melhor. Campanha de mais ou menos 50%, que é o que eu falei para vocês que ele costuma ter nos seus 10 primeiros.